O Superferas é uma alternativa para as crianças nos meses de julho e janeiro, nas férias escolares, de desenvolver atividades dentro do espaço do SESI. O Superferas pode acontecer também dentro de espaços corporativos ou as empresas também trazendo os filhos de seus funcionários para dentro do SESI. Eu gosto muito de Superferas, encontro meus amigos, tenho muitas atividades. É melhor do que ficar em casa. Estar aqui, nesse período de férias, participando desse tipo de atividade, acho que não tem coisa melhor para essas crianças. Superferas é 10. Superferas é 10.